Jesus Descansaré Confio no Senhor Quem confia em Deus Jamais perde a batalha Deus tem poder O sangue é lavado Vem te perder Não desista a mim Põe a fé em Cristo Mas fazendo isso Serás vencedor Diante dos teus olhos Muitos cairão Mas eu segure a firme Confio no teu coração Descansaré Confio no Senhor Quem confia em Deus Jamais perde a batalha Deus tem poder Deus tem poder Diante dos teus olhos Muitos cairão Mas eu segure a firme O teu coração Quem confia em Deus Jamais perde a batalha Se você não vai Deus nos faz crescer Cometa, vira, brisa Noite, vira, dia Deus tem poder Deus tem poder O inimigo atenta Mas está derrotado O sangue é lavado Deus é poderoso E não vai deixar Quem te perder Quem confia em Deus Jamais perde a batalha Se o afeto falha Deus nos faz crescer Cometa, vira, brisa Noite, vira, dia Deus tem poder O inimigo atenta Mas está derrotado O sangue é lavado Deus é poderoso E não vai deixar Quem te perder E não vai deixar Ainda vai deixar Ainda vai deixar Mas está derrotado E não vai deixar